Foi ampliada a lista de serviços essenciais que podem funcionar durante a pandemia. Vamos saber os detalhes então com a repórter Luciana Colares de Holanda. Ela está hoje lá no Palácio da Alvorada. Luciana, que atividades são essas? Bom dia. Olá, Renata. Bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. As novas atividades consideradas essenciais durante a pandemia do novo coronavírus são salões de beleza, barbearias e academias. O decreto foi publicado nesta segunda-feira em uma edição extra do Diário Oficial da União. Mas olha só, ele não começa a valer imediatamente. Isso porque o Supremo Tribunal Federal já havia decidido que estados e municípios podem fixar regras próprias. Então essas atividades só podem voltar a funcionar com autorização local. E hoje tem mais uma reunião do Conselho de Governo aqui no Palácio da Alvorada. Essas reuniões são periódicas, acontecem desde o início do mandato do presidente Jair Bolsonaro. E nela os ministros apresentam o que cada pasta tem sido feita, tem sido feito e o que tem sido feito por cada pasta e quais serão os próximos passos de cada uma. E logo cedo o presidente Jair Bolsonaro esteve aqui na porta do Palácio da Alvorada onde participou do hasteamento da bandeira. Ele estava acompanhado de ministros e após a cerimônia o presidente cumprimentou apoiadores como já é de costume e seguiu para essa reunião que acontece lá dentro. Renata.